Fala galera, beleza? Recadinho rápido para vocês hoje aqui. A fabricante UmiDigi, que é uma empresa tradicional, já antiga no mercado, tem melhorado e aprimorado muito a qualidade dos seus produtos. Ela está lançando agora uma campanha onde ela vai sortear 10 unidades do seu próximo lançamento, que é o UmiDigi Power 3. E para você participar é muito simples, os links vão estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar, vai ter o link da página da promoção, vai ter o link do produto também no AliExpress para você poder comprar, fazer a sua reserva. E o que eu achei mais interessante são as configurações desse smartphone. Bora lá dar uma conferida. Para começar, uma bateria monstruosa de 6.150 mAh. Carregamento Fast Charge de 18 watts. Novidades também, carregamento reverso OTG com potência de 10 watts. As câmeras estão chamando bastante atenção também. 48 megapixels, sensor principal, 13 megapixels, ultra-wide angle, modo Super Night Mode e mais duas de 5 megapixels cada, uma para fazer desfoque e a outra para fazer as fotos macro. Câmera frontal selfie de 16 megapixels. Uma tela Full HD Plus de 6.53 polegadas. Um processador Helio P60 que vai render muita jogatina para você. Conexão NFC, gaveta para dois SIM cards e mais um micro SD, tudo junto. Android 10, Android Q, purinho. Conexão Dual 4G. 4GB RAM e 64 de armazenamento. E todas as bandas e todas as frequências, além de ter várias opções de cores bem diferentes e bem bonitas. Foi isso então galera, acho que vocês vão curtir, não custa nada você participar da promoção. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica ali e participe, cara. Quem sabe você não é um dos vencedores para levar uma máquina dessa aí de graça, 0800. Vale a pena, beleza? Tamo junto galera, muito obrigado. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu!